Oi, a história de hoje é Quem Quer Brincar Comigo? de Tino Freitas. Quem ilustrou foi o Ivan Zig. Quem quer brincar comigo? Vamos lá! A pequena casa da menina toda tarde se agiganta e ninguém mais se espanta com tanta visita esquisita. Foi assim que aquele dia se encheu de alegria. A menina lia quando, no meio de uma linha, ouviu o som da campainha. Pim, blom! Ao abrir a porta, ela deu de cara com o Todd. Vocês sabem quem é o Todd? É um patinho pagode, que vira e mexe e se sacode. Ele entrou na casa, coçou o peito com o bico, abriu as asas e começou a agrasnar. Quai, quai, quai! Quem quer brincar comigo? A menina disse, eu quero! E eles foram juntos se divertir. O mal começaram a brincar, soou a campainha. Pim, blom! Quem será que se avizinha? A menina abriu a porta e deu de cara com um salgado. Vocês sabem quem é o salgado? É um gato, um gato danado, folgado e faminto. Ele entrou na casa, Deu um bocejo enorme, se esticou no tapete e começou a maviar. Miau, 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 torizo a perguntar, quem quer brincar comigo? A menina e o patinho disseram. A menina e o patinho disseram, nós queremos! E foram juntos se divertir. O mal começaram a brincar, soou a campainha. Pim, blom! Quem será que se avizinha? A menina abriu e deu de cara com um rosado. Vocês sabem quem é o rosado? Quem será? Olha só! É um porco! Um porquinho roliço educado e muito bem animado. Ele pediu licença, entrou na casa, esticou o rabo, Chegou o chão e, de supertão, começou a roncar. Rondeio, rondeio, até achar este lugar. Quem quer brincar comigo? A menina, o patinho, o gato disseram todos juntos, nós queremos! E foram juntos se divertir. O mal começaram a brincar, soou a campainha. Pim, blom! Quem será que se avizinha? A menina abriu a porta e deu de cara com um furacão. Será que é uma tempestade? Não, não é! Olha só quem é o furacão! Deixa eu ver se ele está aqui. O furacão é um lobo bem grandão, brincalhão e bem bobão. Ele entrou na casa, deu uma lambida bem comprida na pata, olhou para o teto e começou a ruivar. A uma hora, eu procuro este lugar. Quem quer brincar comigo? A menina, o patinho, o gato e o porquinho disseram todos juntos, quem quer brincar comigo? Eles foram se divertir. O mal começaram a brincar, soou a campainha. Pim, blom! Quem será que se avizinha? Sabem com quem a menina deu de cara? Olha só! Com a pintada! É, é uma vaca! Ela é uma vaca da pesada, engraçada e apelidada de tonelada. Ela entrou na casa, balançou o chocalho, espantou um mosquito com o rabo e começou a mugir. Muu! Muu! Muito legal este lugar! Quem quer brincar comigo? Todos juntos disseram que sim. E mal começaram a brincar, soou a campainha. Quem será que se avizinha? Vocês querem ir brincar com eles? O que vocês acham? Está todo mundo afim de brincar? Quem quer brincar comigo? Um beijo! Até a próxima! Essa foi a história de hoje. A história terminou. Bate palma quem gostou! Bate palma quem gostou!